Existe libertação desse caos? Eu começo essa reportagem te fazendo uma pergunta. Se você pudesse ir e voltar do trabalho todos os dias usando um transporte público eficiente, que fosse rápido, seguro e que tivesse um ponto próximo à sua casa. Se você pudesse ir para esse ponto caminhando pela cidade todos os dias, como eu estou fazendo agora. Ou melhor, que te fizesse economizar, que fosse mais barato no fim do mês do que o carro que você usa. Você toparia? Eu pedi vídeos para algumas pessoas e você vai ver agora o que elas acham. São seis e quinze da manhã, eu estou indo para o meu trabalho. Eu trabalho a 32 quilômetros da minha casa em Trindade, pego o Contra Flux e mesmo assim, o dia que eu saio um pouco mais atrasada, o trânsito está impossível. Já dei quatro voltas no quarteirão para poder estacionar aqui na porta do meu estabelecimento. Isso porque eu sou comerciante. Imagina para quem é cliente, quantas voltas não tem que dar para conseguir estacionar. A quantidade de carros na rua. E tem dias que eu realmente não gostaria de dirigir porque é muito cansativo. Na maioria das vezes a gente vê um passageiro dentro de um carro igual eu estou aqui. E de tantos uns sozinhos em seus carros, os espaços foram se tornando pequenos. Somos quase um milhão e meio de goianienses, donos de uma frota com mais de um milhão e cem mil veículos. Não está cabendo. A maioria mesmo ali atrás estava tendo até uma discussão já, estava até comentando com eles aqui. Estava tendo até discussão. Um querendo entrar na frente do outro lá e deu essa discussão aí. Para fazer um trajeto de dois quilômetros, o Walter já passava mais de meia hora no carro. O lugar que você vai, Castelo Branco, na Anhanguera, o lugar que você vai, engarrafado. Última sexta-feira na Avenida Independência. As três pistas sentido 44 e as duas sentido centro, paradas. E prendendo o Lucimar. Só que já tem uma hora, eu saí daqui para ali no banco, já tem uma hora que eu estou aqui no trânsito. A gente rodou pelos piores pontos de Goiânia para mostrar como o dia começa. Por exemplo, na Anhanguera, ali na região do Padre Pelágio. Eram sete e meia da manhã. Esse trecho de mais de um quilômetro parado sentido Trindade-Goiânia. Só mesmo um drone consegue mostrar. Acompanhamos também a labuta de quem atravessa a cidade todo dia. Pensem numa pessoa que roda aqui em Goiânia. Aqui, Fabrício, gerente da área de vendas, mora aqui no Garavelo. É uma peleja todos os dias para sair, para atender os clientes, porque pega um congestionamento muito grande. Qual o trajeto que nós vamos acompanhar hoje? Hoje nós vamos fazer sentido Garavelo Centro. Quanto tempo será que a gente vai gastar? Eu acredito que em torno de 40 minutos a quase uma hora. A estratégia dele é sair de casa depois das oito, para ver se escapa de tantas filas de carros. A Avenida 85 foi o pior ponto por onde passamos. Foram mais de 50 minutos até a Praça Universitária. É uma peleja, né? Com certeza. A dificuldade é sempre grande, né? Enquanto não for resolvida aí as partes de consertar o trânsito, dificuldade às vezes em locais que tem escola, até mesmo quando na época de chuva, né? Que a gente tenha mais a maior preocupação na época de chuva, porque... Estresse o motorista? Bastante, bastante. E como o Fabrício, tantos, cada um com a sua pressa, pensando em quanto tempo ainda vai passar no carro. O dia já começa com estresse. Na T7, prisão sentido centro. E as mãos vão parar no celular. O carro avança a faixa, sinalizando a impaciência. Quem não é daqui, assusta? Demais, dá conta. Partiu o Rio Verde? Partiu o Rio Verde agora, já. Os semáforos e rotatórias de Goiânia ajudam ou atrapalham ainda mais? Esse sinal da 85 em frente ao clube de futebol trai o motorista. Quem diz, é um especialista. O sinal vai fechar, os carros do lá estão passando, os carros de lá estão passando. E por que que fechou? Não tem necessidade de fechar, ele poderia esperar mais cinco segundos. Que é o que ia ter a diferença. Isso vai dar um número maior de carros passando. Então, se como desde cedo, se liberou mais cedo os carros, não se diminuiu a fila. A SMT parece que sabe que os semáforos não estão muito inteligentes e disse que vai implantar na Anhanguera com a BR-153 um sinal que vai abrir e fechar por conta própria, de acordo com o fluxo de veículos. Só vai começar a funcionar daqui a dois meses. Esse ele estará inicialmente sendo programado, mas ele vai mudar sozinho o seu comportamento. Com isso, obviamente, nós vamos ter a garantia de que a fluidez será bem maior. E que venham mais desses. O motorista pede uma engenharia de tráfego mais eficiente. Um exemplo de onde falta atenção é essa rotatória aí que divide três avenidas, entre Goiânia e Aparecida, a Transbrasiliana, a Rio Verde e a São Paulo. É muito difícil, ela é muito gorda, ela é muito grande. Você entendeu? Tem que botar sinaleiro, porque de manhã e à tarde fica tudo acumulado. Elegendo as piores avenidas para se dirigir em Goiânia, a Castelo Branco. E a T-63 também exigem mais do motorista. E quem sai de bairros como Jardim América, pena. Eu passei lá e gravei. E olha que a T-63 já tem até um viaduto. A Avenida 136 com a Rua 90 é a próxima a receber uma obra desse porte. Aqui vai ser feita uma trincheira. Recursos que ajudam o motorista apenas a chegar mais rápido ao próximo congestionamento. Mas se essas obras não melhoram o trânsito na cidade, qual a solução? Para onde vai todo mundo? Porque aqui não cabe. Vamos ter um trânsito mais civilizado, uma circulação de carros mais bem racional, mais racionalizada, mais segura, portanto, e mais eficiente, na medida em que você investir em transporte coletivo, exigindo a migração daquele que usa o transporte individual para o sistema coletivo.